Tela pessoal, carregando, carregando por vários minutos. E simplesmente não liga. A gente vai mostrar nesse vídeo como resolver esse problema. Reinstalando a Stockroom ou a Farmer de Fábrica, Software, seja lá como você conhece. A gente vai fazer nesse vídeo esse procedimento. Uma dica pessoal, se você for instalar a Stockroom nesse aparelho aqui, ou talvez em outro da Samsung. E ao ligar, o aparelho ficar com a tela branca e desligar em seguida. Isso é um problema na Stockroom. Eu aconselho que você baixe de uma fonte diferente. Aí o seu arquivo da ROM. E faça a instalação novamente. Assim você vai conseguir resolver o problema. Eu já tive esse problema e foi somente baixar a outra ROM e foi solucionado. Para começar, baixa esses arquivos aí na descrição do vídeo. Tem o link para você baixar. Você vai baixar aí o Odin, que é o programinha que a gente vai utilizar para instalar o sistema do smartphone. Você vai baixar a Stockroom, que precisa ser exatamente o modelo do seu smartphone. No meu caso aqui é o SM-G355M. Isso aí você consegue ver atrás da bateria. Você vai verificar essa numeração aqui. E vai baixar a Stockroom exatamente para o seu modelo. Baixou o Stockroom, baixou o Odin, você precisa também dos drivers da Samsung. Vou deixar na descrição do vídeo também o link para você baixar. Se já tiver o driver no seu computador, não tem necessidade. Mas, do contrário, você baixa e instala também. Baixando todos esses arquivos na descrição do vídeo, a gente vai passar agora para o computador. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. A gente está aqui com os dois arquivos, o Odin e a Stockroom, que eu já extraí. Lembrando que se você não tiver o WinRAR aí, que é o aplicativo para extrair arquivos, tem um link também para você baixar aí abaixo. Vai clicar no botão direito sobre o arquivo, vai clicar em extrair aqui. Se você não tiver o WinRAR para fazer extração, não vai ter essa opção aí para você extrair. Então, aqui vai estar os arquivos que você baixou. Primeiramente, instale os drives aí, se você não tiver. No meu caso, eu já tenho. Então, vou passar aqui para a pasta do Odin. Vou executar o arquivo Odin. Confirmar. Ok. Agora você vai conectar o seu smartphone no modo download aí no seu computador. Como que faz isso? Para fazer isso, a gente vai pressionar aqui os botões volume para baixo, o botão home e o botão power, botão de ligar. Vai pressionar e segurar por alguns instantes. Vai aparecer essa tela aqui, você vai confirmar com o botão volume para cima. E ele vai estar no modo download. Já apareceu essa tela, você já pode plugar o cabo USB aí do seu computador. E olha só pessoal, ele precisa ser reconhecido aqui, nessa porta de comunicação. Vai aparecer aqui essa cor azul. E você vai clicar aqui no botão AP. Vai selecionar o arquivo da ROM que você baixou aí também. Aqui está, no meu caso, o G355M. Lembrando que precisa ser exatamente o seu modelo para não dar nenhum problema aí na instalação. Aguardar aqui o programa adicionar os arquivos. Ok, assim que aparecer aqui a mensagem Fines e aparecer aqui o endereço do arquivo, basta você clicar em Start e aguardar o procedimento. Claro, se você não conseguir instalar através do Odin, a versão do Odin que deixei ali, que a gente mostrou no vídeo. Vou deixar essa outra versão aqui também, para você baixar aí separadamente a versão 1.85. Muitas pessoas estão tendo problemas com a instalação na versão mais recente do Odin. Então você utiliza essa versão aqui. O processo é o mesmo. Porém aqui, não vai ter as mesmas opções. Você vai clicar aqui em Bootloader, para selecionar o arquivo da ROM, da mesma forma. Vai plugar o smartphone no computador. Assim que aparecer aqui na porta de comunicação, você vai clicar em Start. E o processo é o mesmo, vai instalar automaticamente. O processo também é feito aqui no smartphone da mesma forma. O carregamento. Está sendo concluído aqui o processo, pessoal. Uma informação importante aqui. É bom que você não toque aí no cabo de carregamento e nem toque no celular. Por quê? Se acontecer de dar um mau contato aí e o cabo chega a desconectar, seu aparelho pode ficar brincado. E pode acontecer de nem ligar mais, pessoal. Acabar queimando aí o seu smartphone. Então é importante que durante o processo de instalação, você deixe o smartphone aí totalmente sem mexer. Da mesma forma o seu computador, para evitar aí danos piores. Instalação concluída. Já está inicializando aqui, pessoal. Assim que ele concluir a instalação, ele vai fazer o reset, vai processar aqui e vai atualizar. A gente vai guardar aqui a instalação, só para mostrar para você o resultado final. E aí está, pessoal. Tudo funcionando. Ligou normalmente aqui, já instalou os aplicativos. E tudo funcionando corretamente. Espero que você tenha gostado aí, que tenha conseguido no seu caso. Se tiver alguma dúvida, algum problema aí, deixe nos comentários abaixo, que a gente vai tentar ajudar aí na medida do possível. Um grande abraço. Fique com Deus. Até mais.